Pegue sua Bíblia comigo e abra em Efésios capítulo 4, vamos ler dos versos 15 ao 16 somente. Diz a Escritura, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolizado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós estamos falando todos esses dias sobre liderança, estamos muito inspirados com a chegada do John Maxwell, ele é um professor para nós, hoje o nosso principal professor em matéria de liderança servidora, ele e o Miles tem uma parte significativa do que nós acreditamos como o nosso DNA na formação de líderes, nós o recebemos em 2008 aqui, ou seja, há 16 anos atrás, e estamos recebendo dia 7 de setembro outra vez, e é um evento imperdível. Se eu estivesse em qualquer lugar do Brasil e ele estivesse presente em algum evento, eu estaria lá para poder ouvi-lo. E nós tivemos a graça de recebê-lo em Brasília, nós somos os que estão recepcionando o movimento, tanto em Balneário, com a parceria do Maico Abud, como em Brasília. Então, você não pode ficar de fora, é uma grande oportunidade, é um grande investimento na sua própria liderança, no seu crescimento. Então, estamos falando de liderança todos esses dias, porque existe uma crise, uma grande demanda mundial por verdadeira liderança, verdadeira liderança. Você vê o perfil dos candidatos que aparecem hoje na política, e você não pode deixar de notar isso, como existe uma crise por líderes. Nós precisamos de líderes que nos levem ao nosso propósito. A crise, as guerras, os desastres naturais, a violência, e ainda as oportunidades e possibilidades exigem liderança. Toda crise é uma crise de liderança. A fim de navegarmos nesses tempos turbulentos, onde Brasília está pegando fogo, fumaça em todo lugar, o Brasil, nós precisamos de um líder que nos conduza ao nosso lugar de destino. Quando o povo estava cativo no exito, Deus enviou um libertador. Jesus é o grande libertador da humanidade. E cada um de nós deveria, deve crescer como pessoas, como líderes. Todos nós somos líderes em algum ponto. Há líderes de família, há líderes de empresas, há líderes de igrejas, há líderes governamentais. Todos nós exercemos algum papel de liderança em algum ponto. E se você deixar de crescer hoje, você não poderá liderar amanhã. Há muitas pessoas empacadas, estacionadas, impedidas de avançar para o seu próximo ponto, porque não cresceram na medida que deveriam crescer para a próxima fase da sua vida. A liderança eleva as pessoas. Ergue-as da vida que tem, levando-as à vida que poderiam ter. Nós não podemos deixar de crescer em nossa jornada espiritual. Cada um de nós é responsável de vencer cada etapa, sair do outro lado, de uma maneira atualizada. Diga comigo, atualizado. Você precisa ser o novo você para a nova fase da sua vida. Porque o seu antigo você já não funciona para essa etapa. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então, você nunca poderá guiar ninguém além do lugar onde você mesmo tiver chegado. E é isso que muita propaganda enganosa está aí, nas mídias, nas redes, de gente que está prometendo levar você em um lugar onde eles nunca estiveram. Se você continua crescendo em alguma área, há esperança para você. Então, existem três mitos sobre crescimento. Primeiro, o crescimento seria automático. Se nós não somos intencionais, nós não vamos crescer. Não adianta. Segundo, o crescimento vem com a informação. Ei, a informação sozinha não é suficiente. Ela é inútil se não souber ser aplicada, ser usada. Terceiro, o crescimento vem com a experiência. A experiência só é boa quando refletimos sobre ela e aprendemos com erros e sucessos. Tem gente que aprende com os seus erros. Tem gente que aprende com os erros dos outros. E tem gente que nunca aprende. Eu olho para algumas pessoas e falo, quando ele vai sair daquela fase? Quando ele aprender a lição. Quando ele vai aprender a lição? Sinceramente, alguns vão morrer no deserto, como todo o povo morreu no deserto, porque não aprenderam as lições que precisavam aprender na jornada. Tiveram que dar mais uma volta e mais uma volta. 42 vezes o acampamento parou e se moveu. 42 vezes as pessoas estavam se movendo. 42 vezes eles estavam andando em círculos. Andando em círculos. Será que isso reflete a realidade, a fotografia? De muita gente assim, de famílias, de pessoas, de empresas, de igrejas. Eu vejo pessoas estacionadas em uma fase. Presas a um nível que não conseguiram romper. A um limite que não conseguiram ultrapassar. Pedro diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e a glória. Crescer constantemente como líderes é um elemento fundamental se desejamos fazer parte de algo que também cresça. Uma organização, uma igreja, uma empresa, uma família, uma nação, nunca crescerá se o líder, as pessoas que estiverem à frente não crescerem. O seu desenvolvimento pessoal acelera o crescimento daquilo que você está envolvido. Onde você está? Mas a sua falta de desenvolvimento atrapalha o movimento, o crescimento. Você sabota todos aqueles que estão atrás de você. Há quatro razões pelas quais o crescimento pessoal é importante. Primeiro, dons sem o crescimento conduzem à ineficácia. John Maxwell escreveu um livro, Talento Não é Tudo. Quantos leram esse livro? Fantástico. Ei, talento sozinho não é suficiente. Você pode colocar os melhores jogadores em um time. E se eles forem ególatras, como era Romário, Sávio e Edmundo, eles vão completar o centenário do Flamengo sem nenhum título. Alguém em casa? Ei, talento não é tudo. Eu estou há 30 anos como pastor, como ministro. E eu já vi tanta gente talentosa que não virou a chave, não vingou, não aconteceu. Tinha tudo para ser a pessoa que ia puxar o movimento e levar as pessoas adiante. Mas por conta de muitos fatores, eles não conseguiram ultrapassar seus limites. O exemplo de Saúl, na Bíblia, é um desses grandes pontos a serem observados em matéria de liderança. Saúl era o homem maior, mais bonito de Israel. Ele tinha tudo para dar certo, ele tinha muitos talentos. Entretanto, seu medo, sua insegurança lhe impediram de alcançar seu potencial máximo. Segundo, o crescimento evita o estancamento pessoal e profissional. Há pessoas paradas, paralisadas, estacionadas. Você já se sentiu imobilizado em sua vida ou em sua carreira? Todos nós fomos feitos para avançar, crescer. É Paulo quem disse que nós andamos de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que melhorar como pessoas, como pais, como mães, como profissionais, como cristãos. Há cristãos com 20 anos ainda vivendo em barracos, em confusões, em carnalidades, em discussões, em porfias. E Paulo diz, você deveria estar comendo alimento sólido e vocês estão tomando leite, porque vocês são carnais. É uma contradição, crentes, tanto tempo na igreja, que não cresceram. Pessoas que não crescem, são um grande erro estratégico. Você precisa crescer como líder na sua área, na sua esfera. Seu crescimento pessoal tem efeito sobre o crescimento da sua organização, daquilo que você faz parte, da sua família, da sua igreja. O que está impedindo então sua organização de crescer? John Maxwell escreveu o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, que nós estudamos capítulo por capítulo. Teve uma época que nós estudamos todos aqueles pontos, e foi uma experiência incrível. Onde ele diz, acerca da lei da tampa, ou a lei do nível. A capacidade de liderança determina o nível de eficácia de uma pessoa. Há pessoas com capacidades de liderança. Há líderes e líderes. Há nomes e nomes. Se Jesus está sobre todo nome, existem nomes abaixo do nome de Jesus. Quarto, somente através de um contínuo aperfeiçoamento, você pode alcançar o seu potencial. Eu vou repetir essa frase, contínuo aperfeiçoamento. Eu vou repetir de novo, contínuo aperfeiçoamento. Se você não tentar melhorar na sua área pessoal, você ficará estagnado em um só lugar para sempre. Num loop do tempo. Aquele filme Matrix, onde prenderam o Neo num loop do tempo. Ele então sobe uma escada, volta, volta para o mesmo lugar. Ei, você está me ouvindo ou não? Ele sobe a escada, volta para o mesmo lugar. Ele sobe a escada, volta para o mesmo lugar. Há pessoas voltando para o mesmo lugar. Há pessoas que dão uma volta e falam, nossa, eu já estive aqui antes. Ei, eu já passei por esse mesmo problema antes. Ei, eu estou brigando pelas mesmas coisas que antes. Sinto dizer que você está preso em um loop. E você precisa das chaves, das ferramentas, do crescimento, do desenvolvimento pessoal, para vencer esse nível e passar para a sua próxima fase. Nós estamos no mês da recompensa. Espero que esse mês, você possa aproveitar essa unção que existe sobre nós, para quebrar essas correntes e sair do outro lado daquilo que Deus te chamou para viver. Existir e manifestar. Me ajuda aí. Então, passos que você tem que dar para alcançar o seu potencial. Primeiro, assuma o compromisso de mudar. Ei, uma lei da vida é a mudança. Esse aqui é um iPhone 15. Daqui a 10 anos ele está totalmente ultrapassado. Vocês sabem disso? Daqui a 5 anos ele já não está boa coisa. Daqui a 2 anos tem aplicativos. Daqui a pouco vai sair um holograma de um iPhone desse assim, aparecer eu conversando com você. Um holograma. E não é um anticrista, besta nem um falso profeta. Porque o mundo está girando, está girando rápido. E se você perde uma onda de tecnologia, você vai achar que próximo movimento é mágica, é magia, é feitiçaria. Se você vê um carro hoje autônomo, sem ninguém dirigindo, não é o diabo que está dirigindo o carro. O mundo está em movimento. E você precisa assumir o compromisso de mudar. Aceite a mudança. Na verdade, procure a mudança. Segundo, estabeleça metas de crescimento. Comece concentrando-se em fazer crescer na sua área mais forte. Eu, por exemplo, poderia me esticar para ser um jogador de basquete, mas não tenho nem altura, nem habilidade para sê-lo. Eu sou um mediano jogador de basquete. Eu jogava basquete na escola. Eu sou um mediano jogador de futebol. Eu domino os fundamentos e só. Eu não sou um perna de pau como o pastor Sando. Não, nem o Elísio. Mas eu sei somente os fundamentos. Eu sou mediano nisso. Há coisas que eu sou mediano na vida, mas há coisas que eu sou excelente nelas. Eu tenho que investir naquilo que eu sou realmente bom. Ei, existem coisas em que você é realmente bom. Existem coisas que vocês têm que investir nelas. Porque é nisso que Deus vai potencializar você naquilo que você foi chamado a fazer. Me ajuda aí. Terceiro, aprenda a desfrutar da jornada. Se você vai passar parte da sua vida fazendo uma coisa, precisa aprender a gostar daquilo. Descubra uma carreira que esteja de acordo com o seu design, com o seu design, com o seu desenho. E faça disso uma alegria. Ganhe dinheiro se divertindo. Ei, ganhe dinheiro se divertindo. Fazendo o que você gosta de fazer. Quarto, coloque-se em um ambiente de crescimento. Há lugares onde as sementes de Deus dentro de você começam a morrer. Há mesas onde a fofoca tira o seu foco. Onde você fica girando em torno de pensamentos e de ideias tão rasteiras. Onde você deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. Onde você começa a assistir como um espectador a vida de outras pessoas. Ei, ei, coloque-se em um ambiente de crescimento. Em um ambiente positivo. A favor do crescimento. Mantendo disciplina e crescimento. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Será que Deus está confrontando você aqui hoje? Então, estabeleça uma meta para crescer a cada dia. Se você toca a piano, aprenda uma nova nota, um novo tom. Se você precisa falar um idioma, comece a aprender um novo idioma. Comece a desenvolver outras habilidades. Comece a aprender como você foi desenhado e para que você existe. A Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e dos homens. Ei, você foi feito para crescer. Você não está velho demais para crescer. O mês que vem nós estamos declarando que nós vamos subir a nossa montanha e conquistar o nosso lugar, a nossa geografia. Caleb, com seus 80, 85 anos, estava gritando, dá-me a minha montanha. Se você tem 85 anos, ainda tem tempo para você conquistar a sua geografia e o lugar que Deus te deu nesse mundo. Me ajuda aí. Melhor em pouco a pouco a cada dia, no fim de um longo trajeto, você alcançará um longo progresso. Tem uma frase antiga que eu gosto muito. Os pequenos esforços repetidos completarão todo o trabalho. Não é um único esforço exaustivo. São pequenos esforços repetidos, repetidos e constantes. É o ritmo. Você tem que manter o ritmo. Segundo, tenha um tempo e um lugar para crescer. Um lugar para crescer. Eu vou repetir isso. Há lugares em que você vai estacionar. Ainda na prisão, o apóstolo Paulo queria criar um ambiente para crescer. É incrível. Enquanto ele estava preso, ele pediu que lhe trouxessem a palavra de Deus e outros livros. Então, algumas sugestões práticas para você crescer. Ouça lições em áudio, em vídeo. Assim, o CN Play tem centenas de horas de conteúdo. Ah, se eu tivesse o CN Play há 30 anos atrás. Eu ia mergulhar naquilo. Eu ia ficar 40 dias preso, ouvindo, anotando. Porque a segunda coisa é leia pelo menos dois livros por mês. Se você quer ser um líder, você precisa aprender. E você aprende quando lê. Um livro pode tirar você de uma estação e levá-la a outra estação da vida. Terceiro, conheça pessoas. A cada mês, marque um encontro com alguém com quem você possa aprender. O John Maxwell dizia, eu pagava para ter um encontro de 20 minutos, 30 minutos. Porque o sucesso é um ativo. É um elemento. É uma energia. E você pode pegar isso por impartição, estando perto de outras pessoas bem-sucedidas. Aprender o que elas aprenderam para chegar onde elas chegaram. Terceiro, guarde o que aprender. Capite, catalogue, arquive em um lugar onde você possa encontrar. Eu tenho dois mil esboços. Eu tenho tantas anotações. Quando eu tenho um crise de inspiração, eu vou lá rever minhas anotações. Eu tenho um bloco de notas. Eu tenho pages. Eu tenho Word. Eu tenho tanta coisa escrita. E escrita em momentos que eu deixei para lá. E depois eu vou revisitar aquilo que eu escrevi. Quarto, aplique o que aprender. Há muitas pessoas que se tornam cabeções. Eles têm muito conhecimento. Você já viu o tio, o tio fracassado, que parece bem-sucedido no churrasco da família. Que tem todas as soluções para o mundo. Mas não conseguiu aplicá-las na própria vida. Então, ele chega lá falando com voz impostada. Como se soubesse as respostas para todas as questões da vida. Mas não conseguiu aplicá-las a si mesmo. Tiago diz, ser depois praticantes da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos que ser aqueles que aplicam a verdade de Deus na nossa vida. Então, revise suas anotações. Revise seus encontros. Compartilhe com as outras pessoas. E viva isso na frente dos outros. Mas entenda. Liderança não é um evento. Liderança é um processo. Então, é preciso compreender o poder do processo. Então, é preciso subestimar o evento e superestimar o processo. Frequentemente, argumentamos que não podemos fazer coisas grandes. Porque somos líderes comuns. Normais e simples. Você poderia dizer. Ah, aquelas pessoas são tão talentosas. Tão melhores do que eu. Porém, ser talentoso não tem muito a ver com isso. A nossa jornada de crescimento, nossa criatividade durante o trajeto, é composta de pequenos e deliberados passos. Mesmo que às vezes possam parecer desapercebidos. Você entra no automático. Você entra na disciplina. Você faz sem pensar. Há muitas coisas que você começa a fazer sem pensar. Eu escrevi isso no meu livro Metanoia. Sabe aqueles atletas de alta performance que fazem aqueles 110 metros com barreira? A grande chave deles é não pensar no movimento que eles vão pular aquele obstáculo. Eles estão simplesmente programados para pular. Eles não pensam. Eles já têm uma formação, um DNA. Já faz parte da estrutura deles saltar obstáculos. Então, você cria uma natureza onde você vê obstáculos e você não fica impedido. Você os enxerga e já está pronto para saltá-los. Porque com Deus nós saltamos muralhas. Com o Senhor nós desbaratamos exércitos. Então, inimigos existem para serem vencidos. É como Caleb e Josué dizem. Aqueles gigantes que estão lá na terra são o nosso pão. Nós vamos comê-lo. Como se come o pão. Foi-se deles a sua segurança. Foi-se deles o seu amparo. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar tudo o que é nosso. Certa vez, Amicard Miquel escreveu esses pensamentos. Às vezes, ao ler as palavras daqueles que têm sido mais do que vencedores, nos sentimos quase abatidos. Sinto que nunca chegarei a ser assim. Mas eles venceram passo a passo. Com um pouquinho de vontade. Com pequenas negações de si mesmos. Pequenas vitórias internas. Ao serem fiéis em coisas muito pequenas em suas vidas. Seja fiel no pequeno. Não despreze os dias dos pequenos começos. Seja fiel em centavos. Deus vai te colocar sobre milhões. Sim. Eles se transformaram no que são hoje. Passo a passo. Pouco a pouco. Ninguém vê esses passos escondidos. As pessoas veem somente suas conquistas. Ninguém inveja a cruz que você carregou. Elas veem onde você chegou. E elas dizem, nossa, eu também quero ir. Vamos começar uma jornada. De dias nada gloriosos. Nada glamorosos. De jejuns e noites sem dormir. De sacrifícios. De mentiras contra você. Ditas por inimigos gratuitos. Que você não fez por merecer. Você os merece porque você virou vitrine. Então você começa a aparecer e desperta o ódio, a amargura dos invejosos. Nós nos transformaremos em algo que estamos construindo hoje. Segundo. As decisões corretas aplicadas diariamente formam sucesso. A medida que escolhemos a decisão correta a cada dia, essas decisões afetam eventualmente nossa vida de múltiplas formas. O que vale é o que se aprende depois de saber tudo. Chega em casa e você entende. A verdade é a seguinte. Não se trata tanto de onde você está. Mas na direção na qual você está indo. Isso é o que realmente importa. Eu não quero saber onde você esteve, o que você fez, qual é o seu passado. Eu quero saber como você alinhou hoje o seu caminho e está indo no caminho certo. Robert Luz Stevenson disse. Ser o que somos e tornar-nos o que somos capazes de chegar a ser. É o único objetivo de nossa vida. O inferno começa no dia em que Deus nos dá uma visão clara de tudo o que podíamos ter conseguido. De todos os dons que desperdiçamos. E de tudo o que podíamos ter feito e não fizemos. Uma vida que está mudando positivamente é a medida exata para avaliar se a informação está fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Erros acerca do crescimento. O crescimento é automático. Não, isso é falso. Muitos envelhecem sem amadurecer ou sem crescer em sabedoria. Quantos velhos bicudos, quantos velhos mal resolvidos, quantos velhos dando piti. Parecendo crianças infantis. Não. Às vezes a idade chega e o crescimento não. O desenvolvimento pessoal não os alcançou. Por conta de escolhas. Segundo. O crescimento vem da informação. Isso é falso. O conhecimento sem aplicação não significa quase nada. Jesus não buscou ratinhos de biblioteca quando foi chamar discípulos para mudar o mundo. Ele chamou pessoas que estavam dispostas a ação. Terceiro. O crescimento vem com a experiência. Falso. A experiência só é boa quando nos faz melhorar. Pelo contrário, tem muita gente com experiência. Experiência ruim. Traumatizada. Cheia de gaps. Cheia de nós existenciais. Fragmentadas. Eu conheço gente fragmentada. Você olha para ele, vê a versão dele, do gente boa, do cara bacana, do cara legal. Você fala, cara, que cara incrível. De repente você dá uma volta, passa e encontra ele de novo. Você fala, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Ele está lá no auge, lá em cima. É um super cara e de repente você encontra uma face dele, de uma alma que se fragmentou em algum ponto por um trauma. Por uma dor não resolvida. Por uma situação que o amarrou. E o deixou amargo, ressentido, frustrado, decepcionado, desconfiado. O problema de quem perdeu é a inocência e que para ele ninguém mais é inocente. Se você planeja ser líder, você deve continuar crescendo. Caso de estudo bíblico, o apóstolo Paulo, Paulo era um inveterado, um obstinado, obcecado por cumprir o que Deus lhe deu. E o texto diz, não que eu tenha já recebido, alcançado, obtido a perfeição. Mas, prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, o futuro está à sua frente. Seu destino é para frente. Você não tem pernas viradas para trás. Você não é o curupira, sucupira, como é que é o nome? Não. Você não tem armamento para as costas na armadura de Deus. Porque retroceder, virar as costas, não é opcional. Não está na mesa. Seu caminho é para frente. Então, Paulo decidiu que não estava onde ele queria estar. Você tem que decidir não ficar parado onde está. Paulo admitiu que não era perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou quase. E que precisava crescer como pessoa. Tem gente que diz, a única vez que eu estou errado é quando eu penso que estou errado. Ele diz, já não há, não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Ele descobriu o que queria. Decifrou exatamente o que era aquilo pelo qual valia a pena trabalhar e crescer. Mas vou prosseguindo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. E determinou o que lhe impedia. Paulo descobriu exatamente o que representava um obstáculo a sua meta. Ele diz, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Seu problema não é o seu passado, são suas crenças atuais. Paulo disse, eu vou deixar o que ficou para trás. Eu vou queimar todas as pontes e eu vou adiante. Quantos estão comigo? Diga comigo, eu vou adiante. Ei, profetiza só com você mesmo, diga, eu vou adiante. Eu não creio em você que não falou que vai adiante, não. A Bíblia diz que a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se a tua boca confessar, com o teu coração crer, você tem que dizer. Você tem que convencer o seu cérebro. Ainda que você não sinta, diga. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu me sinto fraco, mas digo, eu sou forte. Eu me sinto derrotado, mas eu sou mais que vencedor. Eu não me importo como você se sente. Ah, eu tenho que ser sincero com os meus sentimentos. Não, eu tenho que ser sincero com a promessa que Deus fez para mim. Meus sentimentos vão mudar, à medida que eu me programar para saltar os obstáculos que estão à minha frente. Paulo discerniu como obtê-lo. Ele aprendeu os passos que precisava tomar para alcançar o resultado que estava procurando. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação, eu gosto demais disso. Meu soberano chamado. Se você parasse de crescer intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, durante o restante da sua vida. Quanto isso lhe custaria? Olha, há alguns de nós que pararam. Eu conheço muita gente estacionada. Às vezes eu vou em Nazaré. O que é Nazaré? Nazaré é o lugar onde as pessoas acham que te conhecem. E que você cometeu o crime de sair de lá e avançar para o seu sonho. Então eles te encontram e falam. Você estudou comigo lá no primeiro ano do segundo grau. Como você foi capaz de sair daqui do nosso meiozinho? Então eles acham que sabem quem você é e onde você pode chegar. E Jesus não pode fazer muitos milagres em Nazaré. Ei, você não pode fazer muitos milagres porque não há profeta sem honra, senão em sua própria terra. Palavras de Jesus. Cuidado com aquilo que é familiar. Passos para o crescimento pessoal. Vem passando, está passando lento aqui. Tem 25 minutos para pregar ainda. Tem umas 15 páginas aqui hoje ainda no esboço. Isso virou um seminário hoje. Eu estou preparado para falar duas horas, mas você não suporta. Primeiro, faça um planejamento para crescer de alguma maneira todos os dias. Planeje crescer. Seja intencional. Como eu vou crescer amanhã? O que eu vou fazer? Quais são as atividades produtivas que eu vou me envolver? Todos os dias eu tenho alguma atividade produtiva. Todos os dias eu vou ler. Vou ouvir. Vou aprender. Vou me conectar. Segundo, estabeleça metas para o seu crescimento nas principais áreas da sua vida. Meta, deadline. Eu vou até o ano tal chegar nesse ponto. Eu vou me programar e vou me esticar para isso. Terceiro, coloque a si mesmo em um ambiente de crescimento. Isso é uma repetição, porque isso é importante. Ambientes de crescimento. Você tem que deixar aquela vila. Aquela sucia. Aquela roda de escarnecedor. Eu acho incrível como algumas pessoas chegam para mim e falam, fulano disse isso. E como você conseguiu ouvir? Você estava no lugar errado. Com uma pessoa errada. Eu acho engraçado que ninguém vem falar nada disso para mim. Porque eu acho que eles têm medo de mim. Porque eles sabem que eu vou confrontar na cara. Porque eu vou chegar e dizer, eu não sou lata de lixo. Não traga a sua podridão até a mim. Eu fui santificado, purificado, redimido. E eu não tenho olhos. Eu fui assistir. Olha só. Eu levei o Elísio e o César Júnior para os cinemas. Eu tinha um filme para assistir. Eu falei, vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente sai. Era tanto palavrão. Tanta sujeira. Tanta podridão. Que eu levantei e saí. Fui embora. E obviamente que eles viram o exemplo. E me seguiram. Por que? Eu sou puritano? Por que? Eu sou um legalista? Não. É porque os meus olhos foram santificados. Os meus ouvidos foram purificados. Eu li o Salmo número 15. Essas coisas não vão ter acesso à minha mente. Eu vou selecionar o que vai me edificar, me fazer crescer, me prosperar. Aquilo que não me edifica. Ontem eu comecei a assistir um filme. Eu falei, gente, onde isso vai me levar? Uma tal de Furiosa. Eu falei, gente, que coisa mais mal programada. Que cara mais doente fez esse roteiro? Aí mudei e fui assistir a terceira temporada do The Chose. Aí comecei a chorar. Eles enrolam muito, mas quando pega assim, tem uns cinco minutinhos lá que você fala assim, gente. Quarto, aprenda a desfrutar a jornada. Respire. Está ruim? Respire. Brasília está incrível, né? Brasil está incrível. Está pegando fogo. Aprenda tudo o que você puder de cada pessoa, recurso e oportunidade. O Augusto Cury diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, nós fazemos jardins para que os outros observem a beleza deles. Plantamos flores. Porque nós não temos tempos para contemplar o que construímos. Construímos casas e não conseguimos nem desfrutar das casas. Não conseguimos enxergar a beleza. Não conseguimos beber uma água com alegria. A Bíblia fala sobre a maldição de comer pão com ansiedade e beber água com angústia. Cobertor estreito, cama curta. Já dormiu em uma cama menor e com cobertor que não te cobre. Nós não conseguimos aprender a desfrutar e de fazer, num almoço de família, um momento especial. Porque a gente está ali. A gente não tem troca de olhares. A gente não tem compartilhamento de vida. Porque a gente vive uma vida no automático do digital. E quando nós podemos desfrutar e perceber a beleza das cores. Deus não fez um universo cinza. Olhar para um universo tão amplo. Se divertir. Tem muita gente com depressão. Porque o mundo, o universo ficou cinza. Nessa crise por mais dopamina. Nessa nação dopamina, como diz a autora. Onde a gente quer viver experiências de êxtase. A gente tem que viver todo o tempo super ativado. Porque o simples, o comum, o básico, não nos chama mais atenção. Feliz é aquele que faz de um momento qualquer um momento especial. Feliz é aquele que olha para o prato com aquele zoiudo, aquele disco voador e fala aleluia. Quinto, arquive o que você aprender em um lugar onde poderá encontrar sempre que precisar. Conhecimento é dinâmico. É uma energia. E você precisa ter informações sempre que buscar. Quando eu vou escrever meus livros, eu fico pensando, onde eu vou pegar essas informações? Eu pesquiso, amplio, mas eu tenho o meu banco de dados. Sexto, aplique tudo o que você aprender. Portanto, assim como recebesse Jesus e o Senhor. Assim também nele andai arraigados, edificados nele. E confirmados na fé, assim como fosse ensinado, abundando em ações de graças. Os autores Warren Berners e Bert Nunes, especialistas em liderança, garantem. O que difere um líder de um seguidor, é a capacidade de crescer, desenvolver e melhorar suas destrezas. Melhorar sempre. Programas, melhorar sempre. Ficar melhor sempre. Aperfeiçoar-se. Reinventar-se. Cada líder tem que se reinventar. Existe uma época para você ser o seu novo você, para uma nova estação. Você não pode ser o antigo você. Tem umas pessoas que têm crise comigo. Elas me chamam de Pastor João. Até hoje tem umas pessoas que falam, Pastor João. Tem uns amigos antigos que falam, ô João. Eu não tenho crise com títulos. Mas o que muitas pessoas não conseguem administrar, é onde você está hoje. E se elas não estiverem na mesma página que você, você não consegue andar com elas no mesmo ritmo. Sinto dizer, você não vai conseguir seguir Jesus com pessoas que estão atrasadas. Então, manda uma mensagem para essa pessoa. Fala, você está atrasado. Manda, manda, manda. Manda uma impulsão. Fala assim, está na hora de você correr. Porque correr foi o que eu fiz quando eu vi que eu estava para trás. Ei, teve um dia que a ficha caiu. E eu estava na parada de ônibus, indo para a faculdade. Eu falei, cara, eu estou atrasado. Então, eu me programei. Agora, eu vou correr. Eu não vou andar. E Deus vai me dar asas para voar. Ei, está na hora de você avançar. Esse é o seu ponto de inflexão. Essa é a sua hora da recompensa. Deus tem uma montanha com o seu nome escrito. É hora de você conquistar o que é seu. Ei, me ajuda aí. Se ajuda aí. Faz alguma coisa. Não, sinto que você não está empolgado ainda. Você precisa de mais dopamina, né? Você precisa de mais... Não, você não precisa de dopamina. Você precisa reagir. Se você pretende ser um líder eficaz, primeiro deve decidir liderar a si mesmo. Ah, eu não estou com vontade de bater palma. Eu vou bater palma. Eu não estou com vontade de gritar. Eu vou gritar. Eu não estou com vontade de fazer isso. Não é a minha vontade. Eu decido. Vontade, eu mando em você. É a minha vontade. E se você decide liderar a si mesmo, você deve continuar a crescer. Diga, continuar a crescer. Continuar a crescer. Continuar a crescer. Preservação. Não é a mesma coisa que liderança. Tem gente tentando manter. Eu fico em crise com pessoas tentando manter sua cadeira, sua posição. Eu não quero manter a minha posição. Eu quero promover alguém para a minha posição, para ser promovido para a próxima posição. Você vai entender quando chegar em casa. Ou nunca vai entender, vai entender no céu. liderança tem a ver com o crescimento, com o aperfeiçoamento, todas as organizações e os ministérios que continuam crescendo, tem pelo menos uma qualidade em comum. Um líder que está em crescimento em sua área pessoal, eu vejo igrejas estacionadas, eu olho para o líder e digo para ele, você é o problema. Empresas que estão estacionadas, eu falo, amigo, ou você cresce, ou essa empresa vai ficar para trás. Famílias que estão estacionadas, porque você não aprendeu ainda sobre linguagem de amor, você não aprendeu ainda sobre princípios de honra, você não aprendeu ainda sobre relacionamentos. A Bíblia é um livro sobre relacionamentos, se você aprendesse esse livro, você seria uma pessoa melhor. Não ceste de falar do livro dessa lei antes, medindo nele dia e noite. O tempo está passando rápido. Crescimento vem de escolhas, vem de atitudes, vem de relacionamentos. Então vamos começar com relacionamentos. Cada um de nós tem relacionamentos importantes. Nós investimos pouco tempo em decidir quem vai estar envolvido em nossos principais relacionamentos. Às vezes a gente deixa os nossos amigos nos escolherem, ao invés de nós escolhermos os nossos amigos. Esse é um grande erro. A maioria de nós permite simplesmente que as coisas aconteçam. Cada um de nós tem uma rede de relacionamentos. E essas pessoas que conhecemos têm outra rede de relacionamentos. E você está conectado a qualquer pessoa por quatro relacionamentos, quatro pessoas. A maioria dos líderes deixa essa rede nas mãos da sorte. Relacionamentos nos impulsionam ou nos estacionam. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir uma coisa que eu disse outro dia muito importante. Se você tem que justificar e pedir desculpa porque você cresceu para alguém, você está perto da pessoa errada. Se você prosperou, Deus te abençoou e você tem que chegar para dizer para alguém assim, ah, foi mal. Ei, essa pessoa não é para estar no seu círculo de influência, de intimidade. Estão comigo? Diga, eu vou avançar. Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Essa é a parte da música que eu fiz com o Kleber. Os relacionamentos nos ajudam a definir quem somos e no que nos transformamos. A maioria de nós pode observar que o nosso sucesso deve a relacionamentos cruciais. A maioria das bênçãos da vida envolvem outras pessoas. A maioria das dores envolvem outras pessoas. Você chegará mais longe na vida se unir as pessoas certas. Você vai ficar estacionado se se unir as pessoas erradas. Na verdade, você não vai ficar nem estacionado. Você vai andar como caranguejo para trás. É o caranguejo saindo do balde e o outro puxando. Fica aqui no balde de Nazaré comigo. Terceiro, as pessoas certas são o recurso mais importante de uma organização. Por que eu digo as pessoas certas? Porque assim disse Jim Collins. Eu gosto desse cara. Escreveu livros incríveis. Esse cara cobra 100 mil dólares para falar uma hora. Ele tem despesa 19 de cada 20 convites. O que ele tem a dizer tão importante que as pessoas pagam 100 mil dólares para ele? Falar uma hora. Um autor bestseller. E ele diz. As pessoas dizem que as pessoas são o bem mais importante que temos. Não, não são as pessoas. São as pessoas certas. Então, examine a sua rede de relacionamentos. Eu vim aqui confrontar você. Examine a sua rede de relacionamentos. Faça uma lista. Eu não estou falando aqui para você demonizar ninguém. Eu estou dizendo para você colocar-se na página de quem está na mesma página que você. Quem são as principais pessoas que fazem parte? Onde sua rede é forte? Em que pontos ela é frágil? O João Marcos tem um livro chamado As 17 Leis do Trabalho em Equipe. Onde ele fala da lei da laranja estragada. Você sabe o que uma laranja estragada faz num saco inteiro? Um estrago. Onde ele fala da lei da corrente. A força de uma corrente é medida pelo seu elo mais fraco. Você pode ter uma corrente muito forte. Mas se você tem um elo frágil. Aquela corrente é fraca. Corrente fraca. Equipe fraca. Diga ao seu irmão, está na hora de crescer. Não, eu quero que você tome a liberdade. Peça licença e empurre o seu irmão com gentil. Está na hora de crescer. Na vida nós temos heróis. Heróis são as pessoas que você admira e que você estima. Eu tenho meus heróis. É incrível. Quando eu via homens de Deus buscando a Deus, amando a Deus, apaixonados por Deus. Que amavam o conhecimento. Eu me conectei a essas pessoas. Elas nem me conheciam. E depois viraram todo mundo meu amigo. Porque eu fui para a mesma página que eles. Porque eu admirei onde eles estavam. E me esforcei para estar na mesa deles. Heróis. Segundo, mentores. Alguém a quem você presta contas. Eu tenho medo de gente sozinha. Ei, eu não ando sozinho. Eu tenho quem fala por mim. Terceiro. Modelos. Pessoas que fazem o que você deseja fazer. Então você se modela e olha para aquilo e fala assim. É isso que eu quero ser. Terceiro. Professores. Pessoas que lhe ensinam. Que guiam você. Círculo íntimo. Familiares e amigos com quem você compartilha a vida. Você não tem que ser intencional nessa hora. Você tem que desarmar para algumas pessoas. Tudo é estratégia. Você vê esses caras aí. Deixa para lá. É tudo intencional. Não faz um almoço. Um jantar. Tudo tem que fotografar. Tem que postar. Tem que virar histórias. Tem que virar. Não. Eu estou cansado disso, gente. Tem coisa que é troca de vida. É tirar o chapéu. É tirar o chapéu do trabalho. É colocar o chapéu da amizade. Do relacionamento. Da comunhão. Do partido pão. Outra coisa. É discípulos. Pessoas a quem você ensina. E para as quais serve como mentor. Você não pode discipular se você não é discipulado. Você não pode mentorear se você não é mentoreado. Aí aparece aí. Pessoal que chega de paraquedas. Que não tem relacionamento nenhum com o corpo. O que é ficar profetizando? O que é ficar dando alinhamento? Primeiro você se conecta com o corpo. Porque alguma coisa fora do corpo vai secar. Precisa estar conectado ao corpo por juntas e articulações. Para crescer o aumento. Precisa ser parte. Precisa estar debaixo de um teto espiritual. Diga para o seu irmão. Continue crescendo. Gente. Eu não cheguei nem perto do fim dessa mensagem. De novo. Crescimento. Eu termino nessa. Vem com atitude. Atitude. Eu respeito pessoas de ação. Qual é o próximo passo? Você vai sair daqui. Ouvir essa mensagem. Vai fazer o quê? O que você vai fazer depois de hoje de manhã? Vai emagrecer? Vai num nutro? Num nutricionista? Vai engordar. Tem que engordar. Vai mudar as companhias. Vai mudar as companhias. Vai se conectar a pessoas que te inspiram. Mesmo que de longe. Não é assim de uma vez. Conquista. Essas coisas são... É uma montanha. Disse a Bíblia. E me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, eu não guardei. É o finalzinho ali. Há três áreas muito difíceis de dominar. Nossa atitude. Nosso tempo. E nossa saúde. Hoje à noite eu vou falar sobre tempo. É uma incrível mensagem. Como administrar isso? É um ato de nobreza você ter generosidade. Investir na vida dos outros. Mas muitas vezes nós fazemos isso ao custo do nosso próprio bem-estar. Aquele princípio já virou rasteiro esse discurso. Antes de colocar a máscara de oxigênio no seu vizinho. Coloque em si mesmo. Porque você não vai salvá-lo se você não salvar a si mesmo. Ei, você tem que se salvar primeiro para depois salvar os outros. Você tem que decidir liderar a si mesmo. Dominar a sua atitude. Dominar a sua atitude. Administrar o seu calendário. O seu tempo. Cuidar da sua saúde física. Examinar a sua atitude. A atitude de hoje me dá possibilidades. A atitude de hoje me dá perspectivas. Sem ter uma boa atitude você pode ter avanços. Entretanto, não aproveitará muito o seu sucesso. Nas escrituras nós temos três atitudes que os grandes líderes demonstram regularmente. Uma atitude positiva. Um líder tem que ser o sujeito que mostra uma visão do futuro. Líderes acreditam que Deus pode usá-los para fazer qualquer coisa. Eles acreditam no impossível. É por isso que eles estão como líderes. Porque eles sempre estão um passo à frente das pessoas. Um passo atrás de Deus. Segundo. Uma atitude de servo. Os líderes servem com generosidade a Deus e aos outros. Há pessoas que querem ser líderes para mandar. Você não aprendeu como convém liderar. Primeiro você serve. Quando você é capaz de servir, você ganha influência. Terceiro. Uma atitude determinada. Líderes não desistem. Trabalham persistentemente. Eles continuam. Mesmo não vendo nada. Eles seguem. Ai meu Deus do céu. E agora? E agora? Nós iremos nos mover na direção que nossas atitudes nos levam. Não tem jeito. Não dá para falsificar isso. Existe um princípio. Chamado. Sistema ativador reticular. Ele está no seu cérebro. A sua função primordial é fazer que nos movamos em direção do pensamento dominante do momento. Diga pensamento dominante do momento. A pergunta é o que domina os seus pensamentos? É para onde você vai. Diz a Bíblia em Provérbios 23. Porque assim como o homem pensa sobre si mesmo, assim ele é. Eu tenho que terminar. Fica de pé. Desculpa. Eu tinha mais uma hora para falar essa mensagem. Olha o tanto desboço que tem aqui. Eu vou lançar isso aqui como um curso na internet. Uma mentoria online. É muita coisa. Deixa eu ser bem prático agora. Perguntaram a amada Tereza de Calcutá. Quais eram os seus requisitos para a seleção das suas trabalhadoras? Ela respondeu, que elas deveriam ser trabalhadoras persistentes e possuir uma atitude de alegria sem importar qual fosse a situação. Eu estou atrás dessa gente. Gente persistente com atitude de alegria. Ei, o crescimento é uma energia. E há pessoas que me desempolgam. Eu posso ministrar a elas. Eu sou pastor, eu tenho esse coração. Mas eu não consigo tê-las na minha equipe trabalhando comigo. Alguém em casa? Não, alguns não estão em casa. Pense nisso. Quando você começa uma tarefa, um novo projeto, qual é a sua atitude? Eu fico emocionado positivamente. Vejo como uma oportunidade. Fico apático ou fico negativo. Entendo como uma carga maior de trabalho. Oh céus, oh lua, oh azar, mais serviço. Qual é o seu maior desafio quando tenta adquirir uma atitude positiva? Sem dizer que se você não mudar os seus valores, você não pode mudar a sua atitude. E tudo isso é um treino. Tudo isso é um exercício. Você vai para a academia, exercitar seus músculos. Isso é importante. Mas é mais importante que isso, é exercitar suas emoções. Exercitar seus cérebros, seus pensamentos, suas sinapses. Você precisa de novos caminhos neurais. Você precisa de uma neuroplasticidade que amplifica o que você pensa. Você precisa de novos conhecimentos. O conhecimento é uma energia. É a aplicação dele te dar a força para chegar onde você tem que ir. Ei, você está se transformando à medida que você decide. Para onde estão os seus pés? Em que direção? Para onde você está indo? Essa mensagem é tão ampla, porque ela atinge valores, escolhas, família, prioridades. Está tudo aqui no esboço. Mas olha para o seu irmão e diga, nós estamos começando. Não, customiza isso. Customiza isso e fala assim, diga, eu estou começando. Quantos vão estartar algo hoje aqui? Quantos vão começar alguma coisa hoje aqui? Meu sei que está de braços cruzados, não vai começar nada, não é? Só a linguagem corporal sua, não me inspira. Quantos vão começar algo hoje aqui? Me ajuda aí. Só descruzou os braços, pelo menos. Abraça o seu irmão do seu lado. Diga, vamos juntos para o sucesso. O Nítio dizia, a vida vai ficando cada vez mais dura quando nós estamos perto do topo. Existe uma montanha para você. Com o seu nome. Ei, existe uma montanha, existe um lugar, uma geografia para você. Eu estou falando mais do que você ter uma casa própria, um carro. Isso é só a dignidade que você tem de pagar suas contas em dia e viver uma vida suprida. Porque é isso que a Bíblia promessa para você. Eu estou falando de muito mais. Estou falando de você ser uma inspiração para os outros. De você ser modelado pelos outros. As pessoas enxergam você e falam, eu quero chegar aonde ele foi. É para onde eu estou indo. Me ajuda aí. Esquecendo as coisas que ficaram para trás. Vamos encerrar alguns temas. Vamos encerrar alguns assuntos. Vamos fechar alguns ciclos. Vamos romper, quebrar o loop hoje. Você está preso no loop. Eu quero aqui apostolicamente te autorizar. Te dar a energia e a força. Eu quero liberar sobre você essa unção. Para quebrar todo o jugo que prende você em um ciclo de subdesenvolvimento. E eu quero liberar, ativar o seu acordar, o seu despertar. Os seus dons e habilidades. Desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, diz a Bíblia. Eu quero abençoar você. Para o seu atualizado. Você. Para a sua nova estação. Para o novo tempo de rompimento, de florescimento. Um tempo de recompensa. Um tempo de colheita. Pai, muito obrigado pelos teus filhos e filhas. E hoje nós queremos aplicar essa mensagem. Aplicar essa mensagem. Aplicar essa mensagem. Aplicar essa mensagem. Mensagem. Aplicar. Aplicar. Ser praticantes das palavras de Deus. E não somente ouvintes. Ore pela pessoa do seu lado. Ministra ela. Ore, ore. Não fique sozinho, não. Não fique sozinho, não. Não fique sozinho. Ore. Ore pela pessoa do seu lado. Ministra ela. Enquanto você ora por ela pessoa, você dá. E quando você dá, você recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus está abençoando sua vida. Deus está abençoando sua casa. Deus está abençoando sua família. Deus está abençoando você de uma maneira nova. Totalmente nova. Incrivelmente nova. Incrivelmente poderosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos dá, Senhor, o time, a equipe, as pessoas da jornada. Nos dá, Senhor, a energia. A força, a decisão, a avolição, a atitude, a altitude. Nós abençoamos teus filhos e filhas com uma incrível semana. Senhor, e nesse mês, nessa semana nós entramos em um novo mês. Um mês de recompensa ainda. Um mês de colheita, de restituição, de resgate. E um mês de conquistar a nossa geografia. Conquistar a nossa montanha. Que o amor de Deus. A graça de Jesus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida. Um ótimo dia para todos.